Você sabe o que é Sakura? Como é a primavera no Japão? Você já ouviu falar em Sakura? Qual o significado por trás da cerejeira no Japão? Você já ouviu falar em Hanami? E você que está do outro lado aí assistindo nesse momento, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho da tradição do Sakura na cultura japonesa. E vou falar um pouco aí sobre o que eu sinto na primavera morando no Japão. Não sei se vocês já ouviram falar em Hanami. Essa palavra normalmente é usada para Sakura. Você sabia que existe mais de 100 espécies de Sakura no Japão? Incrível, né? Nem eu sabia disso. Eu estou falando do Sakura, mas o que realmente é essa tal de Sakura? Os japoneses viajam longe para tirar foto. Olha ali os pessoal tirando foto. Eu também admiro muito essa época. Gosto demais porque tudo está começando a ficar verde e as flores representam a natureza. E eu acho lindo demais. O começo da primavera é o tempo que eu mais gosto aqui no Japão. O Sakura dura por pouco tempo no Japão. Por isso os japoneses, os estrangeiros em si correm para ver o Sakura. Essa beleza natural que a gente está vendo aqui. Eles correm para ver isso aqui. E eles dão muita importância para esse Sakura. O Sakura é como a vida. Passa muito rápido. Então vamos valorizar o presente, pessoal. Então valoriza aí seus pais, seus filhos. E procura viver o presente. A vida é um sopro. A vida passa muito rápido. E vamos desfrutar da natureza. Sakura representa um recomeço na nossa vida. Para de remoer o passado. Vamos viver o presente. A florada do Sakura acontece bem no início da primavera no Japão. Acaba realmente marcando o fim do inverno. E a natureza começa a aparecer tudo de novo. Estava demorando para aparecer a natureza. Eu gosto demais disso aqui. Meu Deus do céu. Sou apaixonado pela natureza. O Sakura também é visto como um sinal de esperança. Porque depois do inverno, as belezas, as flores, da cerejeira, traz uma sensação de otimismo. E realmente eu sinto isso. É muito gostoso essa época. Eu acho muito... Sei lá... O ar é outro. Começando a acabar o inverno, é uma época que eu gosto demais. Tudo fica verde. Isso aqui tudo era flores. Você está vendo onde tem folha agora. As flores caíram, veio a folha. Então fica tudo com vida. E isso me deixa muito, muito feliz. Eu sempre falo nos vídeos que eu não gosto de frio. E o dia que no Japão começa a ficar mais longo, tem sol por mais tempo, as flores coloridas, o nosso emocional acaba mudando. Eu sinto isso. Porque na época do inverno eu fico muito triste. Sinto muita tristeza. Parece que a gente fica até meio depressivo. Chega essa época da primavera, tudo fica mais bonito. E o dia fica mais longo. E o sol fica mais gostoso. É muito bom. Estamos aqui do lado do castelo também. E olha, as cerejeiras continuam, pessoal. Nessa época, os japoneses se reúnem para comer, fazer piquenique debaixo das árvores do Sakura. Tem uns que até tomam saqueta. E se cair uma pétala no seu bentô ou na sua comida, isso acaba trazendo muita sorte durante o ano. Aí, pessoal, estou descansando um pouco. Eu estou cansado. Eu andei bastante. Já vi muito Sakura. Já falei muito sobre Sakura. E agora eu vou subir aqui o castelo. Vamos ver como é que está ali. Eu sei que tem muito Sakura ali. Está bonito. Vamos subir e mostrar as imagens para vocês. Hoje está um pouco nublado. Não sei se vai dar para ver o Monte Fuji. Mas vamos tentar mostrar alguma coisa para vocês. Vamos lá. Vamos subir essa escada agora. Rapaz, essa escadinha aqui é cansativa, hein? Sakura mesmo é muito rápido. Tem que aproveitar. Por isso que os japoneses estão aproveitando. Porque no próximo final de semana, provavelmente não vai ter mais essa beleza aqui no Japão. E olha isso aí. Olha que coisa mais linda. Muito bonita. Olha, parece um vestido de noiva essa Sakura. Coisa mais linda. E essa semana está marcando chuva, pessoal. Provavelmente vai cair todas essas flores. Não vai ter mais flor no Japão. Sakura não. De Sakura não. Sakura não. Outra sim, mas Sakura não. Depende da região também, né? Depende muito da região, né? Vamos entrar mais um pouco. Você entrando aqui, você já vê o outro espetáculo. Não só Sakura, mas tem muita flor. Muito bonito esse local, gente. Vale a pena você vir aqui e visitar esse castelo aqui em Kakegau. A minha cidade, gente. Minha cidade. Por incrível que pareça. Eu estou assustado. A primeira vez que eu vejo o samurai. Olha lá. Olha em cima, olha lá. O samurai. Olha lá. E dá dando um tchauzinho para mim. Olha lá. Rapaz. Essa beleza, né? Mas antes, vamos entrar aqui nessa espécie de jardim. Vamos mostrar para o pessoal que coisa mais linda. Muito capricho nisso aqui. Esse jardim é bonito. É, muito bonito. Espera aí. Olha o pessoal que senta ou você que senta? Estou cansado, velho. Ali é um raiz também. Tem escada para subir ali ainda. Rapaz, ele é um raiz. É humano também. Cansa, velho. Está louco. Eu andei já, o quê? Uns 5 quilômetros. Vamos lá. Mas vamos seguir mais um pouquinho, tá? Vamos entrar aqui e vamos mostrar essa beleza, pessoal. Tá. Vamos entrar na parte do jardim. Vamos ver. Olha só que coisa mais linda, velho. Impressionante. Olha a qualidade dessa flor. Rapaz, quem sabe o nome? Já deixa o comentário aí para nós. Que flor bonita. Alguém ia falar. É tulipa. É tulipa? Ah, é tulipa, pessoal. Não precisa falar mais, não. Tulipa. Olha só, santo. Eles dão muita importância para essas florzinhas, né? Olha que coisa mais linda. Uma mais bonita que a outra, né? Muito melhor. Muito bonita, né? Que engraçado. Não estou vendo abelha. É, não se vê abelha aqui no lugar. É muito difícil. Quando a gente veio de uma vez aqui, tinha abelha. É. Hoje não tem, né? Não tem abelha, né? É difícil. E a borboleta, cadê? Não tem também. Hoje não está tendo, né? Olha essa tonalidade. Tulipa misturada com outra flor aqui. Que eu não sei o nome também. Mas olha só que coisa mais linda, velho. Isso aí. Dá vontade de comer essas florzinhas. É tão bonita aqui. Não faz mal, não? Sei lá. Não vou comer, não. Estou brincando. Os japoneses pegam esse papelzinho, faz um pedido, escreve o pedido que você quer e pendura na árvore. Eles acreditam muito nisso aí, que vai acontecer o pedido que realmente eles querem. Perdição, né? É, olha aí. Aqui um monte que tem aqui também. Tudo cheio de papelzinho aí. Amarradinho. E as escadas aqui são muito rústicas, né? Não tem nada assim. É tudo bem rústico, feito de pedra e concreto. E é, ficou bonito o trem aqui. Mas é pesado pra subir, hein? Não precisa nem pagar pra ver, ó. Que coisa mais linda. De graça, né? É de graça isso tudo. Por isso temos que dar valor. Olha o ninja aqui, ó. Ali o ninja chegando. Olá. Olá. De onde você vem? Buradiro. Buradiro. Boa tarde. Boa tarde. Um pouquinho de espanhol. Habla empanhol? Um pouquinho. Muito bonito, né? Ah, sim. Muito bonito, queria, né? Sim. Cerezo. Cereza? Cerezo. Como se chama? Cerejeira. Cerejeira. Muito bonito, querido. Obrigado, né? Obrigado. Obrigado. Obrigado, muitas graças. Obrigado. Ele é o raiz internacional. Olha que beleza aí, que coisa mais linda. Que visão, né? Ali embaixo é o museu. Já fiz um vídeo ali dentro. Olha que coisa mais linda, olhando por cima o Sakura. Bonito, né? Essa é a visão de Kakegawa. Aqui normalmente, daqui dá pra ver o Monte Fuji. Eu tô vendo o trem barro passar. Tá vendo? Ah, eu também tô vendo ele chegando, né? Chegando na estação. Isso. Olha lá, tá chegando. A visão da cidade aqui é impressionante. Hotel Livermax. Olha o trem barro. É, vai cruzar os dois aí. Chegando na mesma hora. Não passou direto, parece. O que que é isso aí? Achei de joelho. É um poço. O pessoal joga moedinha. Isso aí, né? Você vê o tanto de visita que teve esse final de semana aqui no castelo, né? E esses castelos aqui no Japão, ele é muito antigo, né? Isso aqui foi usado até na época da guerra, né? O pessoal se escondia e subia daqui pra fazer, pra vigiar o que tava acontecendo ao redor, né? É, porque qualquer cidade que você vai no Japão aqui tem um castelo e essa é a história, né? O pessoal conseguia ver os inimigos lá de cima, né? E o que eu acho interessante é que eles conseguem manter o castelo, assim, reformando, mas no mesmo modelo, no mesmo jeito, né? Vai pegar a cidade daqui de cima? Ó, que visão, né? Entrei em bola, fui de novo. Mas o pai tá falando que é velho, é velho mesmo, ó. É velho, o castelo aqui foi fundado em 1569, aqui em Caquegau, na cidade de Caquegau. Eles vão reformando e vão mantendo a mesma estrutura. Não muda quase nada. Ó lá, dá pra colocar a caminha, se vê o inimigo ali, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Tem uma pordinha aqui, não sei pra que significa isso aí, ó. Ó, o inimigo, a visão do inimigo. O cara vem aqui, ó. Você vai colocar... Ó, o cara olha por ali, ó. Já vai ver o que tá acontecendo aí, ó. Ó lá. Dá pra ver se tem um inimigo ali. Na época da guerra aqui no Japão, era usado muito, era espada. Deve doer pra caramba, né, velho? Olha a base aí do castelo. Tudo com pedra, tudo rústico mesmo. O que eu acho interessante, é o encaixe. Né? É, japonês. Todo esse encaixe, assim, dessas pedras, né? E esses ferro pontudo que vocês estão vendo aqui, era pra evitar de alguém subir e olhar ali e entrar pela janela. É, outro inimigo que ia se tentar escalar, né? Ia ser muito mais difícil. Já estou em outro lugar. Olha que lugar bonito. Um lugar mais bonito que o outro. Não canso de olhar isso na natureza. Muito bonito. Lindo demais, pessoal. Lindo demais, pessoal. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aí no canal, se não for inscrito. Já desce o dedão no like. Deixa o palco aí. Fique com Deus aí, pessoal. E até o próximo vídeo. Vejo vocês lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto